Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Brasduck, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a moeda de um cruzado novo, 1989, comemorativa ao centenário da república, tiragem dela 10 milhões de cópias, como eu já disse, comemorativa e fim de da república, olha o tamanho dessa moeda, que moeda bonita, tiragem dela foi super baixa, 10 milhões somente, olha aí que moeda bonita. Bom pessoal, ela tem o seu valor, pode atingir aí até 250 reais, é uma moeda bem assim, ela normal, ela tem o seu valor e também ela tem reverso invertido também, que a gente tem que passar esse valor para vocês também. Reverso invertido, pega a moeda de frente, dá um giro, aí finge, essa aqui é rara de pegar, aí finge vem de ponta cabeça, ela foi reverso invertido, né, giro horizontal, né, então eu já vou passar aqui para vocês o valor, pessoal, mas antes que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já clica no sininho, para que vocês não percam aí as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz aí todos os dias, só esses dias aí que eu não pude fazer os vídeos, né, problemas pessoais aí, mas graças a Deus foi tudo resolvido, então a gente vai iniciar aí, a partir de hoje novamente aí, falando de moedas e cédulas, ok, pessoal, então se inscreva, já compartilha os vídeos do canal, tem muita coisa boa aí para mostrar para vocês aí, então vamos lá, pessoal, valor de catálogo, sempre lembrando que catálogo é uma referência, deixa eu ver aqui, é essa aqui mesmo, é, bom, vamos lá, é lá, comemorativa do centenário da república, 1989, como eu já disse, aço inoxidável, né, 10 gramas, 31 milímetros, pessoal, ela normal, nesse catálogo aqui, é R$2,00 MBC, R$8,00 soberba e R$20,00 flor de cunho, R$60,00 reverso invertido para MBC, soberba R$100,00, R$250,00 reverso invertido, né, então isso aqui é o valor da moeda de um cruzado, um cruzado novo, né, pessoal, sempre lembrando que, é, o, o, na verdade, os catálogos são referência, tem catálogo aí que está marcando R$10,00 MBC, então essa moeda aqui, nesse estado aqui, ela tem que valer até mais de R$10,00, né, acho que R$2,00, acho que ninguém vende uma moeda dessas por R$2,00, essa moeda é super difícil, tem que ser comprada, eu comprei essa moeda aqui, comprei no Mercado Livre, e eu não paguei R$2,00 não, né, eu paguei muito mais, e ela é tipo assim, não é MBC, não é flor de cunho, que são moedas que nunca circulou, mas é uma quase soberba, olha que moeda bonita, né, então tá aí pessoal, mais uma dica aí, se você tem essa moeda, coloca na sua coleção e já inicia uma coleção, né, tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês aí, muita dica de moedas, o canal fala mais de moedas raras, né, então tem muitas moedas aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí, todos os anos, olha aí, ó, eu tenho todas elas, eu vou mostrar uma de cada vez aí, todos os dias vai ter vídeo aí novamente aí, ok pessoal? Então tá aí, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos, valeu! Ah pessoal, desculpa, bom, como passou o Natal, feliz ano novo aí pra vocês, muita saúde, muita paz, né, dinheiro a gente corre atrás, o principal é saúde, a gente tendo saúde a gente corre atrás do dinheiro, né, e não é difícil ganhar dinheiro não, é só correr atrás que a gente ganha, ok pessoal, então, feliz ano novo, boas festas, né, e eu desejo pra vocês aí muita paz, muita saúde, muito obrigado aí e até os próximos vídeos, valeu!